Bom, vou fazer um videozinho hoje é isso pra mostrar as abraçadeiras radiais, tá vendo? Como que ela é aqui ó, sem uso ainda, tá vendo? Aí quando você aperta aqui ó, ela vai esmagar e vai diminuir o tamanho. Então tá vendo? Aqui ela é de 8,5, não fala aqui, mas na especificação técnica tá vendo? Tá 14,5, ela tem 14,5 desse estado aqui e você pode apertar até 8,5, ela vai diminuir a circunferência aqui até 8,5. Então 8,5, ela tem no máximo 14,5 aberta e vai pra 8,5 fechada. Então tá aí pra manguerinha de linha de combustível de 3 oitavos, esse aqui é o tamanho. Então tá vendo? Bem robusta, bem construída. O único jeito de tirar isso aqui é rasgando, tá? Ela não tem como, não é que nem a outra que você dispara o fuso e tira. Essa aqui não, você apertou uma vez, aperteu errado, tem que inutilizar ela e usar a outra. Rasgar ela é até chata de tirar. Depois você aperta, você tem que colocar o alicate e corte aqui ó. Aí você rasga ele e arranca fora. Então tá vendo? Ela tem essas travas aqui pra segurar no local. E aqui é onde vai esmagar, tá vendo? Ela tem esse dispositivo aqui, que ela vai segurar essa parte estopa aqui e vai amassar do lado. Se você usar um torquês, o que acontece? Ele pode, essa parte reta aqui, ele pode inclinar pra frente, fazer um bico e quebrar. Tem gente que usa torquês, vai dar uma martelada aqui, pega o torquês e vai dando uma martelada. Bom, eu recomendo as ferramentas que são dedicadas pro seu uso, né? Então tá aqui, não é caro. Você vai pagar R$29, R$30 no alicate desse aqui, até R$50 de R$35 a R$200, depende da marca. Então não precisa ter muita qualidade, esse aqui é da, se não me engano é da Vonda. Então tá vendo? Já é robusto. Pode usar tranquilamente, que não vai quebrar, ele é bem robustão. Não vai muita força, você vai aplicar uma carga de uns 2, 3 quilos aqui, pronto. Já tá, já tá fixado lá. Então tá aí, vizinho rápido, só pra mostrar as boçadeiras. Rod-ice.